Se o novo filme do Raio Vermelho flopou nas cinemas, a história do Flash nos quadrinhos faz sucesso com os fãs do velocista da DC. A grande crítica do público que confere os filmes é a abordagem da trama mais próxima aos quadrinhos. Jay Garrick foi o primeiro Flash, em 1940. A versão mais conhecida é Barry Allen, de 1956. Outros personagens também já assumiram o manto do Flash, como Wally West, sobrinho de Barry o segundo Flash, Bart Allen, neto de Barry o terceiro Flash, e outros velocistas, cada um com sua própria história e legado dentro do universo do Flash. Quer saber mais sobre o mundo geek? Confira no OkNerd, do portal Ocorreio.